Hahahaha! Cleitinho Fubá e Negão da 300 estão sendo levados para a castração pela carrocinha amando de bago liso. Mas Severino Bolso Liso, amigo de Cleitinho, vê a situação e liga para Billy Trombadinha para avisá-lo. Billy imediatamente chama Zé Caramoela, Cara Xoxa, Afonso Taxista, Renata Popozuda e Silvinho Pele e Osso. A ideia era interceptar o carro da carrocinha. Quando Reginaldo Rossi visualiza o carro, ele dá o sinal. Geraldinho Pocotó entra na frente do carro e o obriga a parar. Nesse momento, os primos de Cleitinho Fubá ameaçam o motorista e pedem para ele abrir a carrocinha. Com muito medo, o motorista libera os caramelos. Cleitinho Fubá rapidamente pega uma carona com Tonhão da Bis e foge para Morro da Muriçoca. Bago Liso fica muito bravo e promete pegar Cleitinho e Negão da Trezentas.